Que Deus abençoe queridos irmãos, pastor Rivair falando com vocês, aqui estamos mais uma vez para orar a Deus em seu favor, como é bom poder falar com Deus, que noite abençoada meus queridos irmãos uma noite de muitas bênçãos, de muitos milagres, eu vejo Deus trazendo para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família, no momento em que nós entramos na presença de Deus para orar Deus ele já estende as mãos para nos abençoar, por isso que Jesus sempre se preocupou acerca da oração ele tentou de todas as maneiras levar os seus discípulos para a oração, ele chegou até a dizer não convém orar pelo menos sequer uma hora comigo, é alcançar a sua fadiga que estava sobre naquela caminhada os discípulos já olhavam para o mestre e dizem estou cansado, estou fadigado entendemos que o dia a dia nos fadiga, o dia a dia não é fácil, a pele já tem sido travada mas o meu Deus já está com as mãos estendidas para abençoar a sua vida você não pode perder a esperança, não pode abaixar a sua cabeça você não pode correr desta batalha, logo agora que Deus vem cumprir uma grande promessa que ele fez para você, mais um dia nós estamos, mais uma noite abençoada uma oração que nós vamos fazer agora em teu favor Deus vai repreender todo tipo de enfermidade Deus vai repreender todo tipo de solidão, de angústia você vai ter uma noite abençoada para a glória de Deus nosso Pai pode se preparar meu querido irmão porque depois desta oração, sua vida não será mais a mesma prepara para viver uma mudança de dentro para fora Deus vai transformar a sua vida por completo porque ele tem esse poder, Jesus ele tem esse poder eu não te conheço, mas o Deus que me colocou aqui para orar por você ele sabe das suas aflições, do seu sofrimento da guerra que você enfrentou neste dia de hoje não foi fácil, está aí agora pensativo, cansado pensando o que vai ser de mim no dia de amanhã descansa, porque amanhã o meu Deus já preparou um grande milagre hoje meu querido irmão é terça-feira hoje é terça-feira de vivenciarmos mudança de Deus de vivenciarmos milagre das mãos de Deus e eu vou orar agora neste momento em prol da sua vida eu não sei aonde você está neste momento para dobrar os seus joelhos mas você pode orar em pensamento você pode estar clamando juntamente comigo em pensamento neste momento a oração do Salmo 91 hoje nós estamos no Salmo 91 nós estamos no versículo 3 porque cada dia desta semana nós estamos em um propósito o Salmo 91 Salmo 91, queridos irmãos versículo 3 Jesus ele fala através da sua palavra ele dá fortalecimento para a tua igreja para os teus servos para viver o sobrenatural através da oração ele diz assim no Salmo 91, 3 porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa que coisa tremenda ele te livrará ele te guardará ele te protegerá ele vai dar para você meu querido irmão a proteção para o inimigo não entrar na sua mente e muito menos no seu coração isso significa Deus nos livra das armadilhas do diabo da mesma forma Deus nos protege do perigo eminente e das pestes contagiosas todos os dias nós temos visto é praga e mais praga chegando sobre a face da terra é o inimigo usando as suas artimanhas para destruir vidas é o inimigo usando as suas ferramentas para acabar com o projeto de família projeto de vidas é meu querido irmão quantas pessoas neste momento estão dando entrada dentro de um hospital desesperado angustiado aflito porque não sabem mais o que fazer mas você está sendo agraciado agora pelo milagre de Jesus através da oração nós vamos nos unir agora nós vamos entrar em um propósito de oração agora e eu tenho certeza que depois desta oração sua vida não será mais a mesma pode se preparar porque eu vejo mudanças extraordinárias acontecendo não somente na sua vida mas na vida de toda sua querida e amada família você que está neste momento ei meu querido irmão ainda não entrou na campanha você que ainda não está fazendo parte desta campanha já se programe já se prepare para fazer parte desta campanha buscar a Deus faz muito bem olha meu irmão você vai sentir um alívio na sua vida você vai sentir um alívio no seu corpo um alívio no seu coração você não será mais a mesma pessoa não, 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 não depois desta oração você vai sentir paz depois desta oração você vai sentir uma transformação de Deus depois desta oração você vai ver com seus próprios olhos a paz reinando dentro do seu clar reinando dentro da sua casa reinando dentro do ambiente aonde você vive a mão de Deus a mão de Deus vai fazer a mão de Deus vai pelejar por você a mão de Deus vai transformar a situação de vida que você está vivendo levante a sua cabeça porque através da oração nós iremos vencer todo tipo de batalha todo tipo de muralha preparado? vamos falar com Deus? vamos neste momento antes de orar eu gostaria de perguntar você já compartilhou? já compartilhou? ainda não? então compartilhe agora mesmo compartilhe esta oração agora mesmo já pode compartilhar com os teus amigos os grupos do WhatsApp aí no Facebook no Instagram compartilhe com o maior número de pessoas que você possa compartilhar porque a bênção do Senhor vai chegar também para a vida dessas pessoas são pessoas que estão precisando muito da oração do Salmo 91 Deus vai te livrar porque é bíblico a palavra do Senhor falando porque ele te livrará do laço do passarinheiro ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa tudo que o inimigo planejava contra a sua vida já caiu por terra em nome de Jesus vamos você daí eu daqui vamos falar com Deus dobra os seus joelhos peça para Deus neste momento invoca o nome santo do nosso Deus neste momento vai acontecer prodígios e maravilhas neste momento na sua vida e na vida da sua querida e amada família Deus vai fazer coisas grandes acontecer não somente na sua vida mas na vida de toda a sua querida e amada família preparados vamos falar com Deus momento de oração momento de apresentarmos as nossas vidas a Deus nosso Pai maravilhoso eterno soberano Deus hoje é mais um dia meu Pai desta poderosa campanha a campanha do Salmo 91 mil cairão ao teu lado dez mil a tua direita mas tu não serás atingido meu Deus é baseado Senhor neste versículo meu Pai que eu entro na tua presença neste dia eu venho meu Deus neste dia de hoje apresentar a vida dos teus servos apresentar a vida das tuas servas meu Pai que estão neste momento meu Pai de joelhos dobrados clamando suplicando meu Pai necessitando muito meu Deus de um livramento do Senhor e hoje meu Pai é um dia que o Senhor preparou hoje hoje meu Deus é um dia que o Senhor reservou meu Pai para trazer este grande milagre traga meu Deus um milagre para a vida Senhor desta pessoa ó meu Deus eu tenho certeza que ainda hoje meu Pai ela vai ver com seus próprios olhos milagres acontecendo livramentos chegando transformação de vidas meu Pai vai chegar meu Deus através desta campanha meu Deus esta campanha veio para mudar a vida deste povo meu Pai esta campanha veio para transformar meu Deus a situação de vida que esta pessoa está vivendo meu Pai meu Deus toca nos ossos toca nos rins meu Pai toca no fígado desta pessoa meu Deus o Senhor é poderoso para trazer meu Pai a grande bênção meu Deus responde agora Senhor através desta oração ó meu Deus responde com fogo responde com milagre responde meu Deus com grande livramento para a vida deste povo meu Pai que está necessitando meu Pai de um milagre das suas mãos ó Deus que realiza faz coisas grandes meu Pai transforma meu Deus o grande milagre meu Pai o Senhor é poderoso para fazer meu Deus coisas extraordinárias meu Deus que coisa meu Pai tremenda Senhor é o poder do Senhor que coisa tremenda meu Pai é contemplar a fé deste povo é contemplar a fé meu Pai da tua serva do teu servo que está orando meu Deus ela não está pedindo ouro ela não está pedindo prata meu Pai ela está pedindo apenas paz para a sua alma ela está pedindo apenas paz para o seu coração ela está pedindo paz meu Pai meu Deus e só tem um Senhor que pode trazer meu Pai a paz é o Senhor que é o príncipe da paz meu Deus ela não tem paz para dormir ela não tem paz meu Pai ó Senhor na sua casa no seu lar mas agora neste momento de oração eu já estou vendo meu Pai o Senhor realizando este grande milagre toca meu Pai responde Senhor o clamor de cada um que está comigo nesta grande batalha responde meu Deus agora a oração daqueles que estão Senhor dentro de um hospital até mesmo dentro Senhor ó meu Pai do seu ambiente de trabalho trancado também dentro de um quarto meu Pai são muitas vidas são muitas pessoas que estão neste momento meu Pai necessitando muito de um toque das suas mãos as tuas mãos é poderosa para levantar o doente as tuas mãos é poderosa para mudar o cativeiro que esta pessoa está vivendo meu Deus ela está te implorando por um milagre ela está te pedindo um milagre ela está necessitando de um milagre ela está Senhor neste momento crendo meu Pai que o Senhor fará maravilhas através da oração faz maravilhas meu Pai através deste clamor que nós estamos fazendo Senhor todos os dias do Salmo 91 meu Deus nenhum mal pode resistir nenhum mal pode ficar meu Pai nenhum mal meu Deus pode atrapalhar a vida desta pessoa esta família meu Pai este teu servo esta tua serva que está fazendo prova contigo neste momento vai rompendo meu Pai estas muralhas do inferno vai rompendo meu Pai essas muralhas satânicas vai rompendo meu Pai meu Deus tudo aquilo que o inimigo vinha meu Pai planejando contra a vida desta pessoa meu Deus hoje é o dia do Senhor da livramento livra meu Deus do mal livra Senhor das perseguições livra meu Pai de toda tribulação livra meu Pai de toda perturbação Senhor livra meu Deus das pestes das pragas meu Pai traz o livramento para esta vida traz o livramento para este homem traz meu Pai o grande livramento para cada um Senhor que está necessitando neste momento meu Deus olha aí Senhor quantas pessoas enviando seus pedidos de oração orando pela família orando por um amigo por um conhecido meu Pai olha quantas pessoas meu Deus que estão entrando neste momento clamando junto neste momento de oração meu Pai estão na fé Senhor porque sabe que sem fé é impossível agradar a Ti meu Deus nós estamos aqui Senhor pronto meu Pai preparado para receber meu Deus o Teu grandioso milagre que o Senhor tem prometido honra meu Deus a fé do Teu servo honra meu Deus a fé da Tua serva honra meu Deus neste momento em que nós estamos Senhor entrando na Tua presença meu Pai clamando meu Deus invocando o Teu nome Senhor porque eu tenho certeza meu Pai que é hoje o dia da vitória é hoje o dia do milagre é hoje é hoje o dia da cura é hoje o dia meu Pai que o Senhor vai meu Deus entrar nesta grande batalha e batalhar pelo Teu povo meu Deus a Tua palavra é fiel e verdadeira quando diz Senhor nesta peleja não tereis que pelejar venha meu Deus fazer do impossível se tornar possível meu Pai através desta oração nós estamos entrando na Tua presença meu Pai clamando ao Deus que faz clamando ao Deus que realiza milagres extraordinários realiza os Teus milagres meu Pai na área da saúde desta mulher na área da saúde deste homem na área da saúde meu Pai desta pessoa meu Deus que está neste momento ó meu Deus de joelhos dobrados preparando o Senhor para dormir meu Deus ela quer sentir a Tua graça ela quer sentir o Teu renovo ela quer sentir meu Pai a Tuas mãos Senhor tocando neste momento a Tuas mãos meu Pai agindo neste momento livrando este momento meu Pai meu Deus ouça meu Pai a nossa oração que nós estamos apresentando ao Senhor nós estamos aqui meu Pai porque nós temos visto as Tuas maravilhas acontecer eu tenho visto meu Pai não somente na minha vida mas na vida do Teu povo meu Pai dos Teus servos que tem orado meu Pai que tem pedido a Tua misericórdia e hoje é dia meu Pai de alcançarmos a Tua misericórdia hoje meu Pai é o dia de alcançarmos a Tua misericórdia hoje é o dia meu Pai de alcançarmos o grande milagre das Suas mãos Senhor hoje é o dia meu Deus de vivenciarmos Senhor o milagre que somente o Senhor é que pode trazer para as nossas vidas então atende a oração meu Pai daqueles que estão hospitalizados daqueles que estão Senhor internados daqueles que estão Senhor entre a vida e a morte meu Pai os médicos desenganou mas o Senhor não desengana ninguém o Senhor disse clamas a mim e nós estamos clamando e nós estamos buscando nós estamos invocando meu Pai enquanto se pode achar ó meu Deus o Senhor é tremendo o Senhor é poderoso para fazer meu Pai meu Deus neste momento meu Pai ó Deus ó Deus de poder ó Deus de graça ó Deus que realiza ó Deus que toca com as suas mãos ó Deus que transforma as lágrimas do que chora transforma meu Pai esta mulher que está desesperada deprimida oprimida meu Pai meu Deus não suportando mais esta batalha que está vivendo mas eu tenho certeza meu Pai que o Senhor é poderoso para jogar por terra meu Pai as artimanhas do inimigo fala meu Deus ao coração do teu povo fala meu Deus ao coração desta mulher fala o coração dos aflitos fala meu Pai ao coração dos teus servos que neste momento meu Pai estão de joelhos dobrados pedindo meu Pai clamando meu Deus de todo o coração Senhor meu Deus ela está com a sua voz embargada pelas lágrimas meu Pai mas eu tenho certeza que neste momento meu Pai o Senhor vai tocar o Senhor vai agir o Senhor vai libertar o Senhor vai levantar meu Pai levanta meu Deus esta pessoa levanta meu Deus deste desespero levanta meu Deus desta angústia levanta meu Deus desta solidão levanta meu Pai desta depressão que esta pessoa está vivendo meu Pai livra meu Deus e transforma livra meu Deus e age neste momento em que nós estamos entrando na tua presença meu Pai a cura vai chegar o milagre vai chegar meu Deus a tuas mãos neste momento já está arrancando o câncer pela raiz arranca meu Deus agora arranca Senhor tira meu Pai tudo que vinha criando obstáculo no caminho desta pessoa tira meu Pai tudo aquilo que vinha meu Deus causionando lutas provas e batalhas para a vida deste homem para a vida desta mulher agora neste momento meu Pai que nós estamos Senhor orando suplicando meu Pai dá paz para esta alma dá alívio para esta alma dá meu Pai o que ela tanto almeja das tuas mãos é ser curada meu Pai ela já fez um voto contigo Senhor que ela vai testemunhar ela vai relatar meu Pai que a bênção chegou ela vai relatar meu Pai que o Senhor mudou a situação de vida que ela estava vivendo beleza meu Deus agora age meu Deus agora toca meu Deus agora honra meu Deus agora ó meu Pai é a fé dos teus servos como diz a tua palavra sem fé é impossível agradar a Deus meu Deus uma pessoa sem fé ela murmura uma pessoa sem fé ela não crê uma pessoa sem fé não acredita mas uma pessoa que tem fé meu Pai ela já entra na tua presença crendo ela já entra na tua presença buscando ela já entra na tua presença meu Pai apresentando Senhor a sua vida a vida da sua família já crendo que vai ter milagres honra meu Deus agora e peleja pelo teu povo meu Pai trazendo paz trazendo alegria trazendo meu Pai neste momento Senhor a transformação para a história de vida desta pessoa meu Pai que dobrou os joelhos e está clamando está suplicando está pedindo meu Pai move as tuas mãos agora e toca de uma forma especial conceda a tua bênção e confirma o teu grande milagre é o que eu te peço agora e te agradeço em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus amém e amém Senhor Jesus glória a Deus glória a Deus glória a Deus aí está queridos irmãos a oração do Salmo 91 para Deus trazer livramento para a sua vida hoje é terça-feira uma noite abençoada o Senhor está preparando para a sua vida amanhã quarta-feira estaremos de volta às sete da manhã às nove e trinta às onze e quinze e lembrando e lembrando a todos que no horário das dezoito e trinta minha esposa vai estar orando com vocês e às vinte e duas horas eu volto trazendo mais uma palavra do coração de Deus para o seu coração eu pergunto para você está sendo uma bênção essas orações aí na sua casa no lado do seu telefone aí no local onde você está assistindo ou no seu computador existe um coraçãozinho clica nele agora e coloca lá coloca lá a sua curtida deixa o seu joinha vamos queridos irmãos contagiar o Brasil o mundo todo com essas orações que nós estamos fazendo em campanhas do Salmo 91 Deus me trouxe aqui porque ele tem um propósito para você Deus me enviou aqui para fazer esta campanha porque ele tem um milagre reservado para a sua vida e este milagre meu querido irmão não vai chegar das mãos do homem e nem das mãos da mulher vai chegar das mãos de Deus para as suas mãos prepare a sua fé prepare o seu coração prepare para viver o milagre que você nunca viveu porque eu estou vendo pelos olhos da fé as mãos de Deus agindo em prol da sua vida e em prol da sua querida e amada família eu tenho certeza eu tenho certeza que Deus vai fazer prodígios e maravilhas acontecer não somente na sua vida mas na vida de toda a sua querida e amada família através desta grande campanha eu vi a Deus visitando os hospitais visitando as pessoas que estão entubadas visitando as pessoas que estão hospitalizadas visitando as pessoas que estão angustiadas eu pude contemplar a mão de Deus visitando e trazendo vitória tem milagre chegando hein a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite mas alegria ela virá ao amanhecer e o amanhecer de Deus está chegando para você que orou comigo neste momento eu não sei qual é a hora que você vai clamar comigo mas a hora que você clamar Deus vai estender as mãos e vai trazer vitória para a sua vida prepare meu querido irmão prepare minha querida irmã prepara para receber o grande milagre prepara para receber a grande bênção prepare para ver com seus próprios olhos a mão de Deus pelejando por você e trazendo o grande milagre para a sua vida e para a vida da sua família você que deseja neste momento que eu te adote como meu filho na fé você vai entrar agora no Instagram vai lá no Instagram pastorrivair.silva você vai mandar o seu pedido o seu nome para nós estar orando diariamente em seu favor seu nome já está sendo incluído aqui no meu caderno como meu filho na fé vou estar te ajudando em oração causas na justiça pode mandar que eu vou orar por você pode meu querido irmão porque é bíblico tudo que você pedir Deus vai te conceder e você está muito próximo de viver um milagre que você nunca imaginou que pudesse viver através da oração Deus vai surpreender a sua fé que Deus abençoe a qualquer momento eu retorno mais uma vez orando com vocês apresentando a sua vida e pedindo o grande milagre das mãos de Deus para você que estava até este exato momento triste cabisbaixo angustiado agora levante a sua cabeça porque Deus já começou trazer vitória para a sua vida que Deus abençoe que Deus abençoe a sua cabeça que Deus abençoe